Priscila Draghi, belíssima, estou aqui com esse casal, é um casal que está junto há mais de 10 anos e hoje resolveram fazer o casamento tradicional com aliança, cartório e tudo como manda o figurino Você assinou um documento, né? Você levou a certidão de nascimento para pegar de casamento, não foi? Sim Isso é para você saber que a tua vida acabou Agora você é o marido dele E, além desse casal simpatia, que essa festa está agendada comigo há 9 meses, ou mais? Mais, né? Porque ele está agendado para ouvir, tem mais de um ano, ou não? Tem? Ainda bem que eu não morri, eles não perderam dinheiro E, além desse casal que está sediando essa festa aqui, nós tivemos uma plateia aqui em Campinas que foi simplesmente animadíssima! Bate a palma na mão, vai lá! E vira os doivos! Levanta a mão e faz barulho! E aí E aí Abertura